Eu quero que Deus abençoe a todos. Eu estou aqui pedindo uma ajuda a vocês de bom coração que puderem me ajudar a dar uma motinha da pitada para o deficiente para mim. Pois estou precisando e como a minha família não tem condições de cumprir, minha mãe não tem condições de cumprir, e eu creio em Deus que vai aparecer algum empresário de bom coração ou alguma pessoa que me dê, que realize meus sonhos, parte de Deus, parte de outro poderoso, me dando essa motinha adaptada. E eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo e creio para que chegue até o Gerardo Luiz, em nome de Deus, parte de outro poderoso. E eu creio em Deus, eu tenho muita esperança que esse vídeo vai chegar até o Gerardo Luiz para que eles possam realizar um sonho a partir deles, parte de outro poderoso. Ou então um de vocês, creio em Deus, que deixe seu sonho, me ajude.